Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a plantar um pé de acerola. Vou te dar todas as dicas sobre sol, rega, adubação, poda, tudo que você precisa saber para ter um pé de acerola dando super bem aí na tua casa. E hoje a gente vai plantar esse pezão aqui que já está bem grandão, bem desenvolvido. Ele já está num vaso bem grandinho, mas a gente vai transplantar ele para um vaso ainda maior. Vocês podem ver que a altura é praticamente a mesma, mas aqui vai ter mais espaço. Mas o indicado é que você plante a acerola no chão, tá? No chão ela vai ficar em média aí de uns 3 metros, mas pode chegar muito mais, dependendo dos cuidados que você tiver com a sua planta. Ela também se espalha bastante lateralmente, tá? Tendo que deixar aí uns 4 metros entre mudas, então é uma coisa muito importante que você tem que ter em mente quando estiver planejando o teu pomar, tá? Para ter uma planta que produza bem. Vamos dar continuidade então ao nosso vídeo aqui sobre a acerola. Vocês viram que mudou até o clima, né? É, agora começou a chover, começou a esfriar, mas logo vem o sol, logo fica quente. Então, vamos lá. O clima ideal para o plantio da tua acerola é quando estiver mais quente, tá? Assim, quando chegar o inverno ela já vai estar mais preparada para suportá-lo. Como ela gosta muito de um solo rico em matéria orgânica, é legal fazer um preparo aí com humus de minhoca, o esterco curtido de galinha, ou que nem a gente fez uma terra bem boa, bem adubada, e a gente ainda complementou com o NPK. O sol é sol pleno e constante, então cuidado onde você vai plantar ela, observa bem aí se não vai ter sombra. É uma plantinha que vai gostar de solo úmido, tá? Então pode irrigar bastante. Em épocas de calor, a cada dois dias seria legal, principalmente agora, depois do transplante, ou logo quando você plantou, ou se você estiver nas fases iniciais da tua plantinha. Lembrando que o úmido não é encharcado, não vale encharcar tua planta, que assim a raiz vai morrer, né gente? E aí, tá na dúvida se ela já tá molhada, se ela não tá? Usa a regra do palito, coloca o palito lá no teu vaso, no chão. Se ele estiver molhado, quer dizer que ainda tá úmido. Se ele vier sujo, quer dizer que ainda tá úmido. Não precisa regar, tá? Só se ele sair sequinho, lisinho, limpinho. A primeira frutificação da acerola pode acontecer de um ano e meio a três anos e meio do plantio. Varia muito, tá? Varia muito do lugar onde foi plantada, tá? E do jeito que tá sendo cuidada. E ela pode dar fruta de uma até três vezes ao ano, que seria praticamente o ano todo. Então, se o clima for mais quentinho, se a adubação for certa, se a rigação for boa, e ela tá pegando bastante sol, pode ter fruta o ano todo. Aqui, como o clima é muito rigoroso, muito frio no inverno, ela não vai produzir tanto assim, duas vezes, se a gente tiver sorte. Algumas podas importantes aqui no pé de acerola, tá? A gente vai dar preferência a três galhos que vão em direção opostas, tá? E se abrem, tá? Pra imaginar que fiquem assim, abertos, pra pegar bastante sol. E o restante a gente vai eliminar, tá? Principalmente aqueles que vão em direção ao galho central, que esses vão acabar roubando a energia da planta, não vão produzir nada e não é o ideal pra nós. A gente tem também a poda de manutenção, onde a gente vai eliminando galhos secos, galhos doentes, folhas também. E onde a gente vai começar a fazer uma podinha nesse galho. Então, pensa que o galho tá aqui e começar a crescer galhos desse galho. A gente vai tentar manter esses galhinhos que fiquem mais ou menos um palmo de distância entre eles, tá? Então, essa poda também vai ser importante pra que a produção seja maior. Outra poda que a gente tem é uma poda de ajuste. Caso aí na tua casa tu já tenha um pé de acerola e ele cresceu livremente, vale a pena fazer um estudo dos galhos que dá pra manter. Fazer uma poda, manter três galhos, mais drástico, né? Pra aumentar a produção da tua planta. Daqui a pouco ela não tá produzindo, não é por causa do sol, não é por causa do sol, é por causa da poda. Ela deve tá perdendo muita energia com galhos e folhas e galhinhos que não precisava. Depois me conta aqui nos comentários se deu certo. O adubo ideal pra acerola é um rico em nitrogênio, tá? Você pode usar também farinha de ossos pra complementar o fósforo e o potássio. No nosso caso, como vocês viram, a gente vai tá usando o NPK, que é a mesma coisa. Versão granuladinha. E essa adubação pode ser feita a cada dois ou três meses no vaso. A gente vai dar uma intensificada, né? Pra garantir esses nutrientes pra nossa planta. As mudas da acerola podem ser feitas através das sementes da acerola. Lembrando que ela vai ter três sementes, mas somente uma delas é viável, tá? Você pode plantar, sim, num saquinho, num potinho, num copo plástico. Lembra de fazer a versão da sementeira, né? Então você vai colocar isso. Não precisa colocar a fúria no fundo desse copinho, por exemplo. Coloca ali um substrato bem bom. Enterra a semente e mantém isso longe do sol, num lugar com abrigo, tá? E ali você vai regando, regando. Mantém sempre úmido, não encharcado. Úmido até que ela germine. E aí você vai começando a oferecer mais e mais luminosidade. Lembrando que esse é um processo bem demorado, mas é um processo bem legal pra tu fazer com a frutinha da acerola do teu amigo, que você comprou, assim por diante, tá? A muda de acerola que a gente acabou de plantar, ela é uma muda de enxertia. Então a ideia é que ela já vá produzindo logo. Agora, tá? Existe ainda como fazer por estaquia, só que como eu não tenho nenhuma árvore grande aqui, eu não vou ter como demonstrar pra vocês. Vou ter que deixar isso pra um próximo vídeo. E dá pra fazer também através de alporquia, caso você não saiba como faz. Já tem vídeo aqui no canal da gente ensinando a fazer alporquia. A gente fez de um pé de limão, de um pé de limão tai chi. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também, tá? E o primeiro segredinho é a camada de drenagem, tá? Vai plantar dentro de um vaso. A gente tem que fazer uma camada de drenagem que é pra terra não entupir os buracos do fundo do vaso. Pra isso você tem que usar argila expandida, algum tipo de material que não vá tapar isso. Pode até ser um resto de isopor, pode ser cascalho, enfim, o que você tiver. O que a gente vai usar hoje é telha. Quebrou telha? Vamos quebrar o resto e usar. E por cima a gente vai usar um tecidinho. Qualquer tecido mais levinho que você tenha pra segurar a terra em cima, deixar só a água sair pelos buracos. Vamos lá então? Agora a gente vai entrar então com a terra e a terra que a gente vai usar é a seguinte, meu povo. A gente vai usar aqui embaixo, a gente tem terra de jardim, que na verdade no nosso caso é terra lá do morro, tá lá do sítio, que o Dani peneirou, então ela tá bem soltinha e a gente vai misturar ela com terra comprada de floricultura também pra deixar essa terra bem cheinha de nutrientes, bem boa, bem areada, pra plantar a nossa acerola. Lembrando que quanto mais soltinha, mais drenável, melhor, tá? Terrinha linda, vamos botar no vaso. Mas ela tá muito enraizada. Olha só. Que bonita. Vou só posicionar ela bem no vaso. Acho que tem que ser mais ou menos assim, né? Vou dar uma seguradinha. Vou preencher de terra em volta. A gente vai encher de terra até as tampas, tá gente? Porque conforme for caindo chuva, ela for recebendo rega, a tendência é que essa terra ceda um pouco. Então dessa forma a gente garante a maior quantidade de terra pra plantinha, tá? A gente vai fazer agora a primeira rega, mas antes de fazer a primeira rega na nossa planta, a gente vai adubar ela. E o adubo que a gente vai escolher hoje vai ser o NPK. Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês. O NPK que a gente vai usar, ele é um NPK 10-10-10, ou seja, ele tem a mesma quantidade de todos os nutrientes, tá? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Caso você não saiba qual utilizar na sua plantinha, porque sim, tem um diferente pra cada objetivo. O nosso aqui é 10-10-10, porque a gente quer que a folha se desenvolva bem, as raízes se desenvolvam bem, e que ele dê frutos também. Por isso, 10-10-10, tá? E onde é que eu vou colocar ele granulado? Eu vou colocar ele na borda extrema do vazinho. Era até melhor eu ter cavado uma pequena cova. Deixa eu fazer uma agora. Dessa forma, conforme for entrando água, ele vai vagarosamente sendo absorvido pelas raízes da planta, provendo pra ela nutrientes importantes pro desenvolvimento dela. Nada muito forte, nada de uma vez, tá? Então agora eu vou tapar essa covinha e vamos efetuar a primeira regra. Lembrando que, nas etapas iniciais de todas as plantas, bem como nos transplantes, a regra é muito importante. Você tem que manter o substrato sempre úmido, porém nunca encharcado. E essas foram as dicas pra gente plantar acerola, que além de linda, né? Ela é muito, muito boa pra nós. Ela faz muito bem pro corpo, muito bem pro coração, ela faz bem pro envelhecimento precoce, é tudo de bom, tá? Se você gostou, já deixa o teu like. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários. Se quiser mais dicas, deixa aqui nos comentários que a gente grava pra vocês também. Ficou com alguma dúvida? É claro que a gente responde, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.